Cocô de passarinho na pintura. Sabia que isso pode estragar o seu carro? Mas calma que eu vou te dar uma dica para resolver facilmente essa situação. Se você tem um carro e costuma parar embaixo de árvore, você tem que ter isso aqui no carro. É um lava seco. Viu cocô de passarinho? Não importa onde você esteja, faça isso o quanto antes. Eu não sei o que esses passarinhos comem, mas eles têm um cocô cabuloso. O lava seco vai hidratar a sujeira, vai lubrificar a pintura e vai facilitar para você remover antes de atacar o verniz. Enquanto o produto está agindo, faz uma gentileza para mim. Se inscreve aqui no nosso canal. Tem bastante conteúdo legal. Deixei agir uns dois minutinhos e agora com um pano de microfibra e um movimento suave, nós vamos remover o cocô de passarinho. Olha que legal. Ele está todo aqui no pano. Então essa foi a dica do cocô de passarinho. Você tem que agir rápido e ter um produto à mão ali. para poder lidar com essa situação de maneira segura. Obrigado para quem assistiu até o final. Vou ficar por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Fui!